Resenha do TJSC Está no ar a resenha TJSC. Acompanhe a seguir o noticiário do Poder Judiciário de Santa Catarina. Ex-prefeito que distribuiu cestas básicas em campanha perde os direitos políticos. O repórter Gustavo Falu tem os detalhes. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina suspendeu os direitos políticos de João Batista Mazuti de Geroni por três anos. O ex-prefeito de Calmon foi condenado pela distribuição de cestas básicas em troca de votos para campanhas eleitorais. Agora, ele terá que pagar uma multa da média de seu salário durante os dois anos como prefeito, multiplicada cinco vezes. Para o relator Luiz Fernando Boller, abre aspas, A conduta do agente restou evidenciada, na medida em que captava votos, mediante a distribuição de cestas básicas ao eleitorado mais carente. Certificado de conclusão do ensino médio via supletivo é anulado, mas aluna ganha direito de continuar a frequentar curso universitário. Detalhes com a repórter Heloisa Medeiros. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina permitiu que uma estudante de odontologia continue frequentando o curso, mesmo após a anulação do seu certificado de conclusão no ensino médio via supletivo. Segundo os autos, o contrato educacional foi rescindido e uma semana depois a aluna conseguiu uma liminar para continuar estudando. A instituição alega que só cumpriu a ordem do Conselho Estadual de Educação, que pediu desligamento da jovem porque ela não poderia ter cursado um supletivo com 17 anos. O relator Paulo Henrique Martins explica que a inteligência da aluna não está sendo discutida, pois ela passou em um dos cursos mais concorridos. A decisão foi unânime. Programa Rodízio de Funções começa em julho. Os inscritos num programa de Rodízio de Funções 2016 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina terão do dia 4 a 29 de julho para escolherem dois dias consecutivos para atuarem fora do seu setor. O objetivo do programa é proporcionar maior integração entre os servidores, melhorar a comunicação entre os setores e aumentar o conhecimento da sua própria área. Além disso, o programa possibilita que o servidor conheça a rotina do serviço de uma área em que ele pode futuramente vir a atuar. A psicóloga Juliana Barcelos, da Diretoria de Gestão de Pessoas, explica. As pessoas inscritas podem participar durante dois dias desenvolvendo atividades em outro setor. Na verdade, o objetivo maior é que elas conheçam as atividades desse setor, né? Então elas vão desempenhar uma ou outra atividade que vai ser possível, mas o principal é elas passarem esses dois dias conhecendo mesmo aquele setor de uma forma mais profunda, né? O programa criado em 2005 já beneficiou mais de 120 servidores. Este ano foram 33 inscrições, o maior desde a implantação. Os pedidos estão sendo analisados pela Divisão de Desenvolvimento de Pessoas que verificará com as chefias a possibilidade de participação dos interessados. O rodízio não pode ocorrer entre comarcas ou entre comarca e tribunal de justiça. A psicóloga Juliana Barcelos comenta os resultados do rodízio. O pessoal gosta de participar, se sente acolhido. E na parte de conhecimento, especificamente, que é um dos objetivos do programa, a gente percebe que traz muitas contribuições. Porque às vezes a pessoa vai trabalhar esses dois dias num setor que tem alguma atividade que é interligada com o setor onde ele está lotado, né? Então, geralmente, com essa troca de conhecimentos e tudo, eles conseguem perceber que tem algumas atividades, enfim, que podem ser melhoradas ou que podem ser ajustadas e que eles não saberiam disso se eles não tivessem trocado essa informação, né? Então, só por meio desse conhecimento maior, eles conseguem fazer, redesenhar, enfim, linhas de trabalho bem bacana. Juiz de Laguna determina que Estado disponibilize transgenitalização através do SUS. Informações com o repórter Gustavo Falou. O juiz Paulo da Silva Filho, titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Laguna, concedeu em benefício de um transexual o direito de procedimento cirúrgico, pago pelo Estado, de transgenitalização. A medida abrange consultas médicas, exames preliminares, tratamento hormonal pós-operatório e acompanhamento terapêutico. O magistrado tomou por base os preceitos da Constituição. Para o juiz Paulo da Silva Filho, abre aspas, inconstitucional é qualquer distinção decorrente da opção sexual, especialmente a vedar o exercício do direito à saúde, no âmbito do SUS. A entrevista de ex-treinador que denegriu imagens de atleta e radialista resulta em indenização. Mais detalhes com a repórter Heloisa Medeiros. Ex-treinador de equipe do Norte do Estado deverá indenizar um de seus atletas em R$ 2.000, após especular uma relação homossexual entre o jogador e um comentarista esportivo. A decisão foi da 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Consta nos autos que o radialista cobrava a presença do jogador entre os titulares da equipe, e o treinador, insatisfeito com as críticas, denegriu a imagem dos dois em uma entrevista coletiva após o jogo. O desembargador substituto Gerson Scheren II explica que receber críticas faz parte do cotidiano do mundo esportivo. A decisão foi unânime. A repórter Gabriela Raup conversou com o desembargador César Augusto Abreu, presidente do TRE de Santa Catarina, sobre as eleições municipais. A entrevista foi ao ar no programa Justiça Legal. Acompanhe a seguir um trecho da entrevista. Presidente, eu começo perguntando sobre as inovações trazidas pela lei. Quais as principais mudanças e, para o senhor, o que motivaram essas alterações? Penso que são alterações significativas, principalmente no que diz respeito ao financiamento de campanha, limite de gastos por candidato, a própria propaganda antecipada, a prestação de contas, em que vai haver, de certa forma, uma maior participação da sociedade. Vai haver um controle social das próprias despesas que haverão durante a campanha eleitoral. E isso, penso que é importante e fundamental para que a gente tenha uma eleição bem transparente. Desembargador, financiamento para a campanha é sempre um assunto polêmico. O que muda com a Lei 3.165 e como o eleitor pode acompanhar as contas da campanha? Além do fundo partidário, que há um repasse de um dinheiro que vem do governo para os partidos políticos e é distribuído entre os partidos, mediante cotas por representatividade no Congresso, o financiamento das campanhas acabará acontecendo a partir de contribuições individuais, de pessoas físicas. E esses valores, dessas contribuições, elas obrigatoriamente têm que ser disponibilizadas pela internet para conhecimento público. E os partidos políticos, como os próprios candidatos, também estão obrigados à prestação de contas. E essas prestações de contas também vão ser disponibilizadas. E a partir do conhecimento desses números, o próprio eleitor tem condições de verificar as despesas de campanha que este ou aquele candidato está realizando e verificar se são compatíveis com o dinheiro, com os valores que estão sendo demonstrados nas prestações de contas. No passado, nós tínhamos as contribuições das pessoas jurídicas, contribuições privadas das pessoas jurídicas. E essa modificação, ela ocorreu até por uma provocação do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados, que através de uma ação direta de inconstitucionalidade provocou o Supremo Tribunal, que entendeu, isso primeiro, pela ausência de transparência nessas doações, porque as doações eram feitas e não se tinha, às vezes, nem a referência de origem, e que essas doações, de alguma forma, elas eram comprometedoras. Havia quase que uma promiscuidade do repasse desses dinheiros com a obtenção de futuras vantagens dos governos eleitos. Então, isso foi erradicado. E se viabilizou, então, a forma da doação por pessoa física. Uma novidade que nós vamos ter que verificar qual o efeito também que vai gerar esse financiamento. Tem uma alteração que penso que é a questão da transparência. As pessoas jurídicas, quando faziam as doações, elas doavam isso para pessoas em deter, para partidos. Um ou outro partido não tinha uma definição ideológica ou de bem-querência em relação a este ou aquele partido. E eu penso que, com relação ao cidadão particular, vai haver essa vinculação. A pessoa vai doar para aquele candidato que ela pensa que vai ser o melhor candidato, que possa melhor representar os seus anseios, as suas aspirações. Presidente, nós temos acompanhado pela TV e pelas redes sociais alguns possíveis candidatos fazendo pré-candidatura, uma candidatura antecipada. Isso é permitido pela lei? Essa foi uma das inovações que foi a autorização de propaganda prévia, no sentido de que o candidato já pode se colocar a público, isso demonstrando o que pretende realizar. Evidentemente, com uma vedação expressa, que ele não pode fazer o pedido de voto direto. Agora, ele pode colocar quais são as suas bandeiras, quais são os seus objetivos, quais são as suas propostas, o que ele pretende realizar. Penso que foi uma inovação também necessária, porque houve um encurtamento do prazo de propaganda. E a forma de compensação seria extra. Obrigada, desembargador César Abreu, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, pela sua participação. Espero que o senhor converse conosco antes das eleições novamente. Será um prazer. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação, Marco Aurélio Gomes. Reportagens, Gabriela Raup, Heloísa Medeiros e Gustavo Falu. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça. Até breve.